As mina é chef, chef, ela sobe e desce, desce Enlouquece os cara aqui, porque mano essa mina é 10, 10 Ela dirige um Corolla e adora esse beat E ela é boa nisso O olho dela diz Europa, mas a placa diz Barueri Ganta no mic de puleio mano agora sem seguro rugido Só que esse cara é velho no mic então segura o rangido Ei, rimando mano, você tá ligado que rimando aqui nessa cena, pô Rimando agora de fato é leão e hoje eu mata a hiena, pô Não é rugido tio, pena que agora tu vai apanhar A gaceta no corte do mic, você agora eu vou esculachar de rangido Você não entende mano, porque agora a garraça que domina a rinha De rangido, você vai sentir rangido quando eu começar a ensortar sua espinha Eu vou ensortar a espinha mano, rimando agora com certeza eu vou fazendo aqui no zoom Você fala de espinha, a espinha com rangido é a sua coisa, ela é feita até da mantinha Ei, então, você tá ligado mano, que rimando aqui, você não cai De quanto meu pai tá rimando agora nessa pegada, você nunca que sobressai Tipo, não sobressai, você é muito fraco e agora você vai morrer de sede Pena que de espinha mano, você é muito fraco, é sardinha, vai morrer na rede Hoje você tá fudido meu irmão, parou na frente, ô meu aliado Mas infelizmente você é peixe, não é santo, fracasso é uma caipa Ei, não é peixe não, rimando agora, você vai pra força Você tá enganado, maluco é craque, não é peixe, nem espinha, segura a força Pega, já era mano, rimando agora, tô farto E nessa pegada mesmo, que você vem de caravela, mas eu vou destruir o seu barco Pode destruir o meu barco, acendo uma vela, você é capaço, meu irmão Você é craque, craque, se prepara porque hoje eu vim arrancar o seu oito braço Toma, você tem que repetiu, hoje eu vim arrancar o seu pescoço A gata já tá preparado, mano, pra mais que nem se fosse o J, eu tô disposto Ei, pode tentar cortar, rimando agora, mano, você fortalece Acontece que eu sou ainda malucão, curto, mas você corta, mas pra você cresce, entendeu? Já era maluco, rimando aqui, você é prepotente Pois, rimando, tô forte demais, você nunca trabalha com todas as minhas vertentes Fica tranquilo, meu mano, porque eu vou te matar na levada Então eu vou cortar e vai crescer, fica tranquilo Eu vim preparado, minha lâmina afiada Você tá fudido, meu irmão, porque agora guarda mágoa Minha lâmina afiada é minha garganta E eu costumo afiar ela na base d'água Tim, tim, tim Barulho, primeiro round familiar Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do atlanta Barulho, barulho Barulho para a HC HC é um a zero Agora é 15 versus A lei A lei começa E é isso, solta aquele pitch pra nós DJ e Leslie Ah, final daquele dia lá em China Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem É o trem vai pular do tubacão mais racional, isso é batalha Interminal, interminal É o trem vai pular do tubacão mais racional, isso é batalha Interminal, interminal Ei, 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 ei Ele falou até de hidra Você é o infeliz Não vai crescer de novo Porque hoje eu corto o mal pela raiz Então, aprende, vai apanhar Por isso no freestyle com certeza Aqui hoje cê não dá Cala a boca Cê sabe que cê perde Meu mano, não se ergue Porque cê sabe que é um sapatinho Não fala do hidra Porque hidra tem várias cabeças E cada cabeça tô colocando meu ocrinho Ei, vai cê aqui fazendo freestyle truta Por isso que eu te mato Hoje aqui cê deserda Sabe por que cê se fudeu? Porque não é cabeça Se fudeu porque você olhou Então virou uma pedra Essa aí é a medusa, confundiu Eu te mato mesmo e vai pra puta que o pariu Mas presta atenção Que essa hipocrisia Que você se olhar no espelho Cê também congelaria Freestyle improvisado Congelaria porque eu tenho o coração congelado Então, aprende, né, mano? Então aprende Te bato nessa batalha Com certeza cê se rende Cala a boca Cê sabe que cê é levada Foi improvisada Você não aguenta nada Porque cê é piada Não faça de manjada Cê sabe que se eu te colocar no sol Você não aguenta nada Mas que que tem a ver Fazendo freestyle hoje não vai dar pro cê Fazendo freestyle então senta Cê se fudeu porque eu coloco cê no sol E você vira uma carne seca Essa aí foi engraçada O urubuzão tá querendo pagar de quebrada Aí, você tem no cult Coratão gelado Isso é Juju ou é Fiburt? Aê! Só te batendo então é irmão Fazendo freestyle agora você se toca Ele falou até de urubu Mas você é o tucano do pica-pau Alguém falou pipau? Isso era um povo também Incubulante é vir É um batalho É batalha no tempo É batalha no tempo É batalha na minha ponte Terceiro! 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 E quem quer descer é o cabuloso Eu grito o quê? O quê? O quê? Poupazinha que é cara ou coroa 15? É o Thales falou que atrasou a moeda mais coroa O orçamento tá baixando Não, ele sempre deu um real pra isso Pai Iê iê Aê família Você começa né? Fica com você Aê! HC começa! Bate volta! Trouxe uma adicada! E na moral Eu tô achando vocês mortão hoje rapaziada Na moral, na moral Antes de virar esse pitch Aê ó Moleque se eu derrubar isso aqui hoje Pelo amor de Deus Aê! Aê! Levanta a mão todo mundo Antes de soltar o pitch Eu tô achando vocês mortão hoje Na moral mesmo Na moral, na moral, na moral Aê! Quem não levanta a mão não vai ficar rico amanhã firmão É desse jeitão Solta o pitch de James Lee! Aê! 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 Vão! 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 Tá tranquilo meu parceiro Hoje eu quis ir na minha frente E logo vai ver a freguês Mano, geral quer o ganso de morrer Mas você tá na roda, então já chega a sua vez Você se prepara, a classe de safa Como um consulte Ao mexer no, você é fraco, tio Desce e abaixa o beat Porque esse idiota aí já me tô escutando Eu tô na roda, meu mano Você sabe que agora você não aguenta que você não é ninguém Mas a roda roda, o mundo gira Eu vou morrer e sua vez chega também Então, sabe que essa aqui é a parada Não aguenta Sabe que você não é sujeito homem Você sabe que a gente não consome A roleta macabra hoje escolha o seu nome Tipo, escolha o seu nome Mano, você tá ligado Você se fudeu, então gira o mundo Então gira a roda Eu vim já preparado pra capotar o seu Se prepara, você tá fudido Você tá na frente, sniper preparado Pronto, pá, deixa esse MC fraco Que não mancha de ideologia e é luar Não, só que você não é loucado Tá ligado, mano, que eu sou o sensei Você quer falar que você vai rodar a roleta Você roda a roleta, jogo da vida, eu já serei Aê, sabe que você vai apanhar? Por que é que você diz muñeca? Você tenta chegar, eu não tenta ganhar o valetinho Você vai apanhar Eu até errei, minha bala não tava engatilhada Eu vou ao vento, você sabe, meu mano Que aqui não é o fim Eu vou apontar o enxerto 22 As palavras vai voar 15, por favor, não atire em mim Ei, sabe que essa aqui é a parada? Por que é que você é o mané? Que acha que não tem medo de arma Vou dar tiro pra voa e você sambar no seu pé Tem, 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 tem Barulho pra esse terceiro round Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do HC Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do 15 Barulho Somente para quem gostou da rima do HC, família É isso, é isso, computado Barulho Somente para quem gostou da rima do 15 15 passando para a próxima fase Barulho pro HC Barulho somente para quem gostou da rima do 15 Barulho somente para quem gostou da rima do крédicação аш ø